É matemática, eu não sabia a conta, né? Mano, o pior não era isso, o pior era o famoso... O famoso... Prova aberta, tá ligado? É aberta que você falava? É aberta, aberta é F. É F demais, mano. Quando tinha as de poder ir lá chutar até vai, mas as abertas tinha que escrever, explicar, justificar sua resposta. Não, dá não. E as justificativas que eu fazia? A pergunta era assim, ó. É por que a pangeia é grande? E por que ela se denominou assim? Aí eu respondi assim, eu copiava o final denunciado. A pangeia é grande por que ela se denominou assim? Eu fazia isso também. Eu usava a prova pergunta respondendo. E ainda colocava altas respostas, tipo assim. Afinal, sei lá o quê. Pois desse, tá ligado? Pra deixar a resposta mais bonita. E no final não falava nada com nada. É, meu filho, eu era vagabundo demais, velho. Não, mano, nós estamos perdidos, irmão.